Uma das primeiras ações da Unicamp quando começou a pandemia causada pelo novo coronavírus foi a criação de uma força-tarefa. O que é essa força-tarefa? É o trabalho conjunto de pesquisadores de diversas áreas da universidade para encontrar soluções que ajudem no combate à covid-19. Foram criadas várias frentes de trabalho, entre elas a frente que cuida dos diagnósticos da doença, pesquisa básica, ensaios clínicos, ações sociais. O trabalho foi crescendo e em que pé está hoje a força-tarefa Unicamp COVID-19? Quem responde para a gente é o professor do Instituto de Biologia da Unicamp e coordenador geral da força-tarefa COVID-19, Marcelo Mori. Marcelo, por favor, em que pé está hoje a força-tarefa Unicamp COVID-19? Patrícia, obrigado pelo convite para falar. Bom, hoje as diferentes frentes estão bastante avançadas, tanto na pesquisa básica, quanto na assistência, quanto em ensaios clínicos. A frente diagnóstico, talvez seja a frente mais avançada no momento, já atingiu a capacidade de desenvolvimento de centenas de testes por dia e hoje vem atendendo a região de Campinas, não só a Unicamp, o hospital, mas também a região de Campinas, a prefeitura de Campinas e as cidades vizinhas. A frente de pesquisa básica vem atuando também fortemente no desenvolvimento de trabalhos que visam entender a suscetibilidade de alguns grupos de indivíduos à doença mais grave e alguns trabalhos que já vêm sendo publicados em revistas de alto impacto. Os ensaios clínicos também estão em andamento, a gente ainda não tem resultado, mas eles já estão bastante avançados e há uma interação muito forte entre pesquisa básica, o desenvolvimento de alguns medicamentos que acontecem nos laboratórios de pesquisa básica e que já estão sendo testados em pacientes. Além disso, as frentes de tecnologia e de engenharia biomédica vêm atuando fortemente para esse desenvolvimento de equipamentos, de protótipos para desinfecção, para proteção individual, que representou um grande avanço. E a gente vem, a gente conseguiu substituir boa parte da nossa necessidade de insumos importados por insumos nacionais, com parcerias com empresas regionais ou com produção até interna pela Unicamp. E, por final, a gente tem uma ação social também, pela frente de ações sociais, trabalhando junto com a comunidade para tentar mapear a doença e tentar intervir da melhor maneira possível, não só do ponto de vista de saúde coletiva também, mas para instruir a população das medidas não farmacológicas para prevenção da doença, como, por exemplo, isolamento. Eu li uma entrevista que você deu, que você diz que foi uma grande revolução a maneira como a força-tarefa tem trabalhado, essa união de pesquisadores, de diversas áreas diferentes, é uma coisa que se pretendia há muitos anos, mas, assim, existe muita dificuldade de fazer isso no dia a dia, a pandemia meio que forçou isso, né? Então, assim, será que isso continua depois? Tem sido um aprendizado, tanto por parte da academia, por parte da universidade, né? Quanto, por parte da sociedade, da importância que é você ter a sociedade próxima da universidade. E os pesquisadores pensando fora da caixa, né? De uma forma mais interdisciplinar. Eu imagino que esse tenha sido um ganho permanente. Isso vai continuar, não, talvez, com a intensidade que está nesse momento, mas isso vai continuar, sim, para os próximos anos. E qual é o principal desafio ainda da força-tarefa, a Unicamp COVID-19? A gente precisa manter essa estrutura e, de certa forma, manter essa estrutura de forma permanente. É isso que nós, da força-tarefa, estamos propondo e tentando alcançar a médio e longo prazo. Porque a gente, como universidade, mostrou que, diante de um desafio, a gente consegue se estruturar e responder de forma eficiente. Mas isso trouxe um aprendizado também. A gente precisa montar uma estrutura que já esteja preparada para esse tipo de desafio. para doenças emergentes, que tem um impacto direto, não só na saúde das pessoas, mas na economia, mas na relação social, enfim, na política. O apelo que a gente deixa para a sociedade. A universidade está aqui, a universidade se preparou e vem oferecendo para a sociedade o que a gente, as coisas que a gente vem oferecendo, né? Que a força-tarefa vem oferecendo, como eu já falei. Resultado. Isso, mas para que a gente consiga manter isso de uma forma vigilante, contínua, permanente, é preciso de investimento constante em ciência, tecnologia na universidade. Tá bom, professor, está dado o recado. Muito obrigada pela participação. E a gente se vê. Até mais. Até mais. Obrigada.